Música Para, 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 para Pessoal, hoje a gente vai fazer uma análise do filme do Mortal Kombat Cara, acho que antes de você ver, você precisa ver essa análise sincera do que do Vinas Diretamente aqui do nosso QG da explosão do game Antes de mais nada, já deixa esse like aí E claro, se inscreva no canal Vou soltar a vinheta e a gente continua para o vídeo, vambora Música Galera, prometo tentar não dar spoilers O que acaba ficando mais fácil para mim, para poder fazer esse vídeo para você Cara, o filme é ruim Eu já tenho isso para falar em mente para você Não estou sendo nenhum crítico extremo Mas para mim, que sou um mega, hiper fã de games E ainda mais de Mortal Kombat E que quando eu era moleque Fui lá ver aquele filme lá de 1995 Lá do Mortal Kombat Mano, esse filme para mim é ruim Ficou sem graça Primeiro ponto Eu acho que todo mundo vai acabar concordando comigo O primeiro ponto é que eles colocam um personagem protagonista Que não existe em nenhum momento no jogo Mortal Kombat Mortal Kombat foi um filme que foi originado dos jogos Então assim, todos os filmes que fizeram Houve mais ou menos cerca de diversos filmes no passado Também houve animações Entre outras situações Todos eles não colocaram um personagem que não existisse Sempre usando personagens que existiram no jogo Nesse Mortal Kombat Ele coloca um personagem como protagonista No jogo, um personagem Que é uma criança, um bebê Que é achado no início do jogo Não vou citar nomes, não vou dar spoiler Mas aí ele é levado e pronto A trama começa a acontecer Tudo em volta dele Como se ele fosse escolhido Mas caramba, não é na verdade Nenhum personagem que já existiu no jogo Tentei procurar, tentei achar Tentei me aprofundar Mas na verdade não Ele é o único do filme Segundo Segundo assim, crítica No filme Eu acho que Ele ficou um filme muito Secessão da tarde Pessoal Sabe, muito Maxi Diz Muito repetitivo Em algumas coisas Mortal Kombat é um filme pra porradaria É um filme que todo mundo quer ver Porradaria Porradaria esse filme não tem Porradaria tem Tem porradaria Até algumas legais Mas cara, eu abri a boca Olha, eu abri a boca De sono Num filme É porque Cara, já tá foda Eu abri a boca de sono As 4, 5 vezes Nesse filme do Mortal Kombat E lá no finalzinho Que dá uma Uma melhoradinha Sabe? Dá uma melhoradinha Assim, que A porrada mesmo estanca Que vocês vão ver Não vou falar quem vai brigar com quem Mas aí É no finalzinho Que você vê Eu acho que faltou ali Cara É totalmente É ritmo Faltou Eu acho que o filme Até devia O filme até devia Tá vindo bem Sabe? Tá vindo Tá com os produtores lá Os caras que fizeram realmente O filme lá Da Warner Bros Que foi Da Warner Apareceu lá o símbolo da Warner Eu falei Caralho Vai ser uma mega produção Os caras que fizeram Eu acho que Veio um filho da puta Só falando assim Veio um filho da puta Não sei da onde O filme tava sendo lá Tudo já no lápis Tudo já na folha Planejado Certinho Vai ser isso Vai ser aquilo Vai ter porradaria aqui Um contra o outro Briga E no final Chegou um cara Vendo além Esse cara chegou Nada não Eu acho melhor Colocar um protagonista Que não existiu no jogo Vamos fazer uma surpresa Cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu De vocês Mortal Kombat A gente que é fã Do jogo A gente já jogou A gente já tem o suficiente A gente já tem o suficiente Pra se manter Dentro dos games Em questão de histórias Em questão de luta De jogabilidade A gente não precisa de filme Tá A gente não precisa de filme nenhum Pra poder acrescentar algo Então assim Mano Vocês ainda Vocês ainda pegam A franquia Tá Mortal Kombat Que vocês sabem Que vocês Que é um sucesso absoluto Dentro do mundo dos games E tem muito até gente Que não é nem simpatiza muito Mas que obviamente Vai querer ver um filme de ação Tá E vocês cagam Completamente tudo Nitidamente Nitidamente O filme na verdade Foi feito com a intenção De lucrar De ganhar dinheiro Porque os caras Não tiveram trabalho Em roteiro Absolutamente nenhum O filme totalmente Sem nexo Ainda vai contar Com uma continuação Que a gente não sabe Se vai ser sucesso Eu sinceramente Eu já nem sei mais O que falar Porque Assim O filme ele conta Com alguns Ele tem Meio que uma cena Lá no finalzinho Que dá uma esperança De que Pô caraca Será que vai ter algo melhor Será que Mano Você acha que vai ser De um jeito O filme na verdade Vai ser de outro jeito Eles colocam Eles Como é que se diz Eles deturpam Muitas informações ali Dão ênfase A personagens Que Que ficaram muito tempo Sem aparecer Na série Mortal Kombat Esquecem totalmente Os personagens Que estão no game atual Alguns personagens Que são clássicos São clássicos Num jogo Que merecem Um tipo de respeito Dentro da história Se fosse o caso Dentro de um filme Eles praticamente Cagam Colocam um tipo Como se fosse Uma bosta Um zero à esquerda Personagem que Mano Que é vilão Fica meio que Bonzinho Entendeu É Cara Mano Eu não curti Nitidamente O filme foi feito Com a intenção Apenas de lucrar E não Entreter Aí o povo Se você de repente É um É um cara Que quer um filme de ação Que é um filme De De ação Aventura Talvez você vá curtir Cara Agora eu que sou fã De Mortal Kombat Eu me sinto Na Mano Mais do que na razão De vir aqui E dar a minha A minha opinião Entendeu Como eu como formador De opinião Eu me sinto mais Na obrigação De vir aqui A avisar Então assim Cara Eu dou nota 5.5 5.5 E esse meu 5.5 Que eu vou dar Pro Mortal Kombat Meu filho até gostou Mas meu filho Porra Tem 14 anos Não pegou A época clássica Do Mortal Kombat Então eu dou nota 5.5 Aí pro filme Tá 5 barra 5 Porque Mano Teve uma porradaria No finalzinho Que eu até curti Achei maneiros Efeitos E tal Bacana E aí Porra Eu falei Que tá De repente Deu uma Porque se também Não tivesse Essa porradaria Do final Meu irmão Eu já estaria Tacando Foda-se aqui Já estaria Melecando O filme todo Mais do que Já tô falando Valeu Essa foi Minha opinião Cara É que eu tô Aqui fazendo Tudo de cabeça Porque se eu For começar A lembrar Mesmo Vai vir Coisa Pior Mais cabeluda Valeu Pessoal Um grande Abraço E fui Pessoal Pessoal